Meus amigos e minhas amigas de Diadema, mais do que ninguém vocês conhecem a qualidade de administração do PT na cidade de Diadema. E também vocês conhecem a qualidade do Felipe, que foi o melhor prefeito da cidade de Diadema. É importante você olhar que quase tudo em Diadema foi feito pelo PT. E por isso, no dia 6 de outubro, eu queria pedir para você carinhosamente, votem Felipe para prefeito.